Foram cinco meses de muita discussão e ações em função técnica e também de viagem por esse estado do Paraná para conseguir ouvir as pessoas, além da questão de buscar documentos, enfim, comparar todas as denúncias. E o que é a conclusão principal de todas que nós consigamos, na minha avaliação e na avaliação do relatório, é que tem condição, sim, se quiserem abaixar o preço do pedágio, é possível. É só retirar os impostos em cima do pedágio, que hoje dá em torno de 25%. E o responsável pelos impostos é a União, o governo do PT, que hoje está governando o Brasil e que não quer tirar os impostos. E também os municípios. Se você pegar a tarifa de pedágio, que vai daqui para o litoral, só este exemplo dá R$ 4,00 de impostos em cima daquela tarifa. E por que nós questionamos estes impostos? Questionamos no sentido de que é uma obrigação do estado fornecer rodovias adequadas para a trafegabilidade. Se é uma obrigação do estado e ele passou para a iniciativa privada, por que ele está cobrando imposto em cima ainda? Esta é uma discussão que nós trouxemos nessa CPI. Porque muito se discute justamente o preço do pedágio, é muito alto. E de fato é muito alto. O que pode se fazer a partir desse documento agora, deputado? Quais são os próximos passos aí para, de repente, tentar reverter esse valor tão alto de solidariedade para o Paraná? Nós vamos encaminhar para vários entes da federação, tanto nacional quanto da justiça. Por exemplo, tem demandas que ainda estão na justiça para serem julgadas. Nós vamos encaminhar ao Ministério Público para que se quisesse aprofundar, tenha também essas informações. Eu considero que o nosso trabalho foi um trabalho muito respeitoso, sério e ético, com a participação de vários deputados, de vários partidos. Não levamos pelo lado político partidário, levamos do lado da consultoria técnica, ou seja, buscar as informações técnicas e mostrar a realidade. Doa quem doa.